Eu quero entender se há uma fixação no Ceará com o chifre ou se é uma coisa do ser humano mesmo. O cearense já tem essa característica de fazer piada de tudo e de rir da própria desgraça. Graças a Deus, como eu escrevo poesia, eu talvez tenha desviado mais de ter que ficar frescando com o chifre, tanto com o chifre que seja meu ou que seja dos outros, mas, rapaz, a minha sorte é que, graças a Deus, eu estou sempre de chapéu. Então, se tiver alguma coisa pequena, ele está escondendo. Mas eu acho que não. É uma boa solução. Eu confio muito em Camila, então acho que está tudo tranquilo por aqui.